Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal Primeiro quero lembrar que ainda não são inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Semana passada chegou ao fim Falcão e o Soldado Invernal, série Marvel na Disney Plus que trouxe os parceiros do Capitão América juntos de volta à ação Será que a boa primeira impressão deixada pelo episódio piloto permaneceu e a série em si foi legal? Antes de mais nada, se você ainda não assistiu a série, recomendo ir no meu vídeo de primeiras impressões sobre o episódio piloto, onde eu dou uma geral dos acontecimentos e a minha opinião a respeito Pois nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada em si, portanto haverão alguns spoilers Como eu falei nesse outro vídeo, o gancho do primeiro episódio era um outro personagem assumindo o manto do Capitão América E esse personagem é o John Walker, que tanto na série como nas HQs, ele é o escolhido pelo governo para assumir o papel de Capitão América O John Walker foi ao mesmo tempo um ponto forte e fraco da série Por um lado, foi muito bom ver um Capitão América mais condizente com os valores que os Estados Unidos realmente defendem Ele, por exemplo, fala para as Dora Milagy que as guerreiras não tinham jurisdição no local onde eles estavam Esquecendo que tanto ele como as guerreiras não estavam nos seus países de origem E nada é mais norte-americano que achar que tem jurisdição no planeta inteiro E a própria personalidade dele, ultra patriota e agressivo, que faz um contraponto perfeito com a nobreza do Capitão original E uma cena que é muito simbólica disso é quando ele mata um dos apátidas e surge com o clássico escudo todo sujo de sangue Uma imagem extremamente agressiva que nunca associaríamos ao Steve Rogers, mas cai como uma luva para John Walker E é um excelente paralelo também com os tempos loucos em que vivemos, onde nazistas se sentem à vontade Para ostentar suas suásticas em plena luz do dia Só que ele também é um ponto fraco na minha opinião, porque foi o escolhido para ser o Capitão América Mas não faz jus a isso Falam que ele é um bom soldado, mas o Walker não demonstra isso Nem em combate, nem taticamente Só melhorando um pouco depois que toma o soro do super soldado Acredito que isso possa até ser proposital para funcionar como crítica Que um homem branco medíocre consegue um bom cargo, mesmo tendo um negro próximo com mais capacidade Então eu nem pego tanto no pé a respeito, mas acho que ele poderia ter um mínimo de competência Independente disso, ele tem um bom arco de construção e termina a série assumindo uma nova identidade A do agente americano, exatamente como ocorre nas HQs E consegue uma nova aliança que deve render frutos em futuras histórias da Marvel Já que eu citei essa aliança, ela é com Valentina Allegra de Fontaine Interpretada por Julia Louis-Dreyfus, que fez, entre outros papéis, a Elaine de Seinfeld Essa personagem foi uma dupla surpresa para mim Primeiro porque eu não esperava ver essa atriz no MCU E também por causa da importância dessa personagem nas HQs Nos quadrinhos, Valentina foi agente da SHIELD e chegou a um cargo alto na hierarquia E também foi amante de Nick Fury Mas enveredou-se pelo caminho da vilania Tornando-se a Madame Hydra e participando de uma conspiração para infiltrar e corromper a SHIELD Através de uma organização chamada Leviatã Valentina então tem tudo para crescer no MCU E inclusive tem diversos caminhos possíveis entre o bem e o mal E a interpretação que a Julia dá para a personagem brinca com essas nuances De humor, mistério e vilania Tornando Valentina, mesmo com pouco tempo em tela Uma boa personagem e muito marcante Falando em vilania, a série teve seus acertos nesse aspecto Começando pelo retorno do Barão Zemo Novamente na pele de Daniel Blue O vilão é recrutado pelos protagonistas Por causa do seu conhecimento sobre a Hydra E sendo assim seria a ponte perfeita Para novas informações sobre o soro do super soldado Que os apátidas estavam utilizando E o Zemo brilha em sua participação Começando por estabelecerem ele como um barão Algo que não aconteceu em guerra civil Tornando-o assim mais parecido com a sua versão dos quadrinhos Uma pessoa com recursos e contatos no submundo E eu gosto também como o Zemo é bem construído em suas motivações Ele tem oportunidade de tomar o soro do super soldado Mas o destrói por ter clara em sua mente a convicção Que super seres são um mal a ser combatido Portanto, ele não se tornaria um deles É um personagem que retornou, foi bem aproveitado E temos ainda chance de revê-lo Já que ele termina apenas preso Já que eu falei deles, os apátidas foram bons vilões na temporada Não tanto visualmente ou em carisma Já que todos eles eram bem genéricos Fora a líder Carly, interpretada por Erin Kellerman O forte dos apátidas acabou sendo a sua mensagem Clamar por uma união global Que todos nós sejamos um povo e uma nação É um objetivo nobre E que nos faz pensar sobre a validade daquele discurso Algo que o próprio Sam Wilson faz no final da série Fora isso, tratando das consequências da investida do Thanos Vimos que o vilão tinha na sua razão Já que o restante da humanidade que não desapareceu Seiam se unidos e estavam trabalhando juntos Para melhorar as coisas na Terra E é algo que traz más camadas e complexidade Para o plano do Thanos E nos faz pensar Inclusive refletir que a sociedade do universo Marvel É melhor do que a sociedade do mundo real Já que conseguem se unir Diante de uma crise global E a grande surpresa do time dos vilões Foi Sharon Carter Interpretada por Emily Van Kamp E tornou-se uma fugitiva depois de ajudar o time do Capitão América em Guerra Civil Estabelecendo-se em Madripoor Ela constrói uma carreira no submundo lugar Mas achávamos que eram pequenas coisas Só que no final revela-se para nós Que ela era o mercador de poder O fornecedor do soro do super soldado Para piorar, Sharon é perdoada pelo governo norte-americano E é reintegrada à sua função de agente Mas parece ter planos sombrios para sua nova carreira Fica então a questão Sharon Carter se tornou realmente uma vilã Ou é a primeira infiltrada Skrull Da vindoura Invasão Secreta A conferir E um parênteses aqui Tenho certeza que a maioria dos fãs de X-Men Se empolgou a ver Madripoor A ilha onde o Caolho Nosso querido Wolverine Viveu suas aventuras solo por muitos anos E os heróis que dão título a essa série No vídeo de primeiras impressões Eu comentei que achava que essa história Ia terminar com um novo Capitão América Surgindo no MCU E aconteceu Sam Wilson é o novo Capitão América Inclusive com o filme confirmado pela Marvel Studios E essa série foi a jornada dele De entender esse legado E o seu papel nele Acho que uma das frases mais fortes É quando o Sam Já no seu uniforme de Capitão América Fala que é um negro usando as estrelas ilícitas E muitos o odiariam por isso Forte porque sabemos que isso não se aplica apenas à ficção Que deve ter muita gente reclamando Dessa escolha para ser o Capitão América E que na verdade o Bucky É que deveria ter sido escolhido Eu não reclamei do Sam Quando o Steve o escolheu lá em Ultimato Mas por uma preferência Eu queria que fosse o Bucky Por gostar da fase dele como Capitão América E por achar que os poderes Combinam mais com os do Steve Mas hoje eu enxergo que o Sam Wilson É a escolha perfeita para esse papel Ele dá um novo sentido para esse legado Trazendo uma representatividade E discussões Que só um homem negro poderia fazer Inclusive o Bucky inicialmente fica bravo com o Sam Quando ele rejeita o escudo Mas há uma cena ótima entre eles Quando o Bucky admite Que ele não entende E nunca poderia entender Qual era o peso desse legado para um homem negro Porque seria diferente Sam também é bastante afetado Como conhece Isaiah Bradley Um super soldado negro Que lutou na guerra Mas em vez de se tornar um novo Capitão América Ou pelo menos ser condecorado Foi preso e sujeito a experimentos Tornar-se o Capitão América Além de tudo Era uma forma de honrar Pessoas como Isaiah E inspirar outros Como os sobrinhos do personagem E o neto de Isaiah O Eli Falando nisso Já temos Eli Bradley Cass Lang A filha do Homem-Formiga E os filhos de Wanda Tommy e Billy Ou seja Os Jovens Vingadores Não é um sonho tão distante assim E quanto ao Bucky Ele teve diversos bons momentos Uns cômicos Quando ele cruzou os braços E assistiu John Walker apanhando Outros dramáticos Ele se dando conta Que estava livre da hipnose da Hydra Quando a Dora Milaje Testou as palavras-chave Do Soldado Invernal O grande foco do personagem Acabou sendo Além da amizade com o Sam Surgir de fato Crescer e se desenvolver Foi lidar com seus demônios interiores E encontrar o seu lugar no mundo E comparando a expressão sombria dele no começo E a serenidade no final Constatamos então Que o Soldado Invernal Enfim encontrou a paz Anthony Mack e Sebastian Stan Como Falcão e Soldado Invernal Defenderam bem seus papéis Tiveram boa química juntos E lembram bastante Aqueles clássicos filmes De duplas de policiais Os dois brigam Discordam Mas se apoiam E se gostam E provaram que Além de bons coadjuvantes São bons protagonistas Por fim As cenas de ação Tivemos aquela grandiosa Do primeiro episódio Com perseguição aérea As demais foram mais pé no chão Não foram ruins Mas não tão grandiosas A que chegou mais perto Foi a do último episódio Com o Sam já como Capitão América Falcão e o Soldado Invernal Então é mais um acerto da Marvel Na Disney Plus Mostrando que depois de um ano Sem nada Eles realmente voltaram com tudo Em 2021 Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Twitter Facebook E Tik Tok Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja por vocês E que a força seja por vocês